Ele mora acima de tudo Além do universo Mas pra te ajudar Sempre está bem perto Os montes e vales Atravessam o poste Sabe onde fica a dor Do coração ferido Sabe levantar O ego caído Nas obras do mal Ele sabe dar fim Eu não conheço você Nem sei tua história Se algum problema Te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus Se a escuridão da angústia Tomou tua estrada Você faz de tudo Luta e não vê nada Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir que Ele está aqui Pode jurar que Ele vai consolar Ele entende teu pranto e atende Pode acreditar Pode estender suas mãos para o céu Ele é amigo Ele é justo e fiel Faz o impossível Se torna possível Pra te abençoar Só Jesus Fale com Jesus Fale com Jesus Fale com Jesus Fale com Jesus Se a escuridão da angústia Tomou tua estrada Você faz de tudo Você faz de tudo Luta e não vê nada Ele é a luz Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir que Ele está aqui Pode chorar que Ele vai consolar Ele entende teu pranto e atende Pode acreditar Pode acreditar Pode estender suas mãos para o céu Ele é amigo Ele é justo e fiel Faz o impossível Se torna possível Se torna possível Pra te abençoar Pode pedir que Ele está aqui Pode chorar que Ele vai consolar Ele entende teu pranto e atende Pode acreditar Pode estender suas mãos para o céu Pode estender suas mãos para o céu Ele é amigo Ele é justo e fiel Faz o impossível Se torna possível Pra te abençoar Só Jesus Pra te ajudar Você vai te ajudar Você vai te ajudar Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência, eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar Deita espaços, mas com muita dor eu voltei pro chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia meus ombros, não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia meus ombros, não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Meu filho Se apoia meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia meus ombros, não solta, nós vamos lutar O sol se esconde sobre o teu olhar E te obriga a enfrentar Mais uma noite sem dormir As lutas em tua porta vem bater Na intenção de te fazer Da caminhada desistir Com lágrimas nos olhos voa o Senhor Soluçando a Deus Forças pra sobreviver O céu se move porque a Deus atende O teu pranto Ele entende Manda alguém te socorrer E por você E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias Pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até no cativeiro Para te buscar Deus entra em cena Contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem tocar em você Está tocando em Deus E procurando fogo Para se queimar Você está na sombra Do onipotente Você tem mil motivos Pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear Com lágrimas nos olhos voa o Senhor Soluçando a Deus em plor Forças pra sobreviver O céu se move porque Deus atende O seu pranto Ele entende Manda alguém te socorrer E por você E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias Pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até no cativeiro Para te buscar Deus entra em cena Contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem tocar em você Está tocando em Deus E procurando fogo Para se queimar Você está na sombra Do onipotente Você tem mil motivos Pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias Pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até no cativeiro Para te buscar Deus entra em cena Contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem tocar em você Ele está tocando em Deus E procurando fogo Para se queimar Você está na sombra Do onipotente Você tem mil motivos Pra seguir em frente Que vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear 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 Estão me perguntando Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai Não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar Me passo filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu Ninguém vê as marcas que eu leve Quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Ah, 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 ah Que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu Ninguém vê as marcas que eu leve Quando me perguntam Eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar É que a tua presença me faz Em meio às guerras Ficar em paz É que a tua presença me faz No deserto estar E ficar em paz É que a tua presença me faz Na tempestade estar É que a tua presença me faz Em qualquer momento É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz Eu tô E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu sei que vai ficar Eu sei que vai ficar tudo bem Pois Deus está comigo Pois Deus está comigo Estou bem Eu sei que vai ficar 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 Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei Está me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Minha rota Ele vê E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim me guiará A um lugar seguro Acalmaria Tenho a promessa De quem não erra Que do outro lado sim eu chegarei Não estou sozinho Tenho comigo A quem nada lhe resiste Pois é Sim, o dono deste mar Também é teu dono Ele não te abandonou Eu sei Está te ensinando Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Tua rota Ele vê E altera o caminho E dar rumo ao barquinho Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de Suas mãos Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de Suas mãos O choro duro Uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro duro Uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresça E não haja O fruto na vide E o produto da oliveira Me dá Todavia eu me alegrarei 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 Ainda que a figueira Não floresça E não haja o fruto na vide E o produto da oliveira Minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja o fruto na vide E o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja o fruto na vide Que o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Continuya Construir uma casa do zero Oh... Do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar Mas sei que é necessário Mude o que é pra ser mudado Tem muita coisa errada aqui pra consertar A obra vai ser demorada, é difícil, eu sei Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez Faça o que for necessário Mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce foi danificado E o telhado tá todo rachado E a encarnação onde passa a água Tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais aviação Tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim E as portas da casa e até as janelas Estão destruídas, elas já não fecham Isso facilitou pra um inimigo Roubar minha coroa, salvar são em risco A partir de agora, Jesus, eu entrego As chaves da casa, pois sei que é certo Se tem suas mãos, tem sucesso Começa a obra em mim Derruba tudo E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja a Tua palavra firmada em mim Eu sou o tempo, sou casa e morada do Espírito Santo Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando Não arrumo as rachaduras E essas infiltrações Vão corromper o meu caráter Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez Firma meu alicerce em Tua palavra E que a minha fé refaça o meu telhado Conje e se arruma a encanação Leva a água da vida pro meu coração Jesus, por favor, troque a viação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro Que as portas e janelas da minha alma Com a vigilância sejam restauradas E que a oração reforce a segurança Assim o ladrão não rouba a minha herança Te dou o comando de tudo então A chave da casa está em Suas mãos Te entrego o controle do meu coração Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Jesus Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Jesus Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim E eu lembrava eu minha solidão A alegria tinha indo embora Eu esperava a hora da execução O pranto molhando meu rosto E eu revendo os meus pecados Me vi num beco sem saída Pois durante a vida eu fiz tudo errado E eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado, tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode ir E ele disse, vai em paz Você não tem mais nenhum motivo Pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira E ele era a verdade Eu estava em plena guerra E ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era barrabás Eu sofrendo ali desesperado Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode ir E ele disse, vai em paz E ele disse, vai em paz Você não tem mais nenhum motivo Eu era um criminoso Eu era um criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira E ele era a verdade Eu estava em plena guerra Ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era barrabás Ele era Jesus Cristo E eu era barrabás Muitos olham pra você E não conseguem ver O teu valor Te criticam Te desprezam Por não conhecer Teu interior Mas não sabem A história linda Que Deus escreveu Para a sua vida Simplesmente Uma pedra preciosa No meio do bar Porém escondida Mas o garimpeiro Tanto, tanto insistiu Que no meio do bar Ele viu A pedra escolhida Não ouça o inimigo Está dizendo Você já perdeu Pois você é uma preciosidade Garimpada por Deus Garimpada por Deus Quem olha o seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Tirou você do bar Nas águas do Espírito E tu lavou Entre os cascalhos Uma pedra linda O Senhor achou Um diamante bruto Que caiu nas mãos Do lapidador Deus não vê como o homem Vê Você tem valor Quantas vezes Maltratado Perseguido E humilhado Mas você tem valor Esquecido Desprezado Traído E machucado Mas você tem valor Preciosidade Jamais esquecida Pelo seu Criador Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Não ouça o inimigo Está dizendo Você já perdeu Pois você é uma preciosidade Garimpada por Deus Quem olha o seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Tirou Tirou você do barco Nas águas Do Espírito Lavou Entre os cascalhos Uma pedra linda O Senhor achou Um diamante bruto Que caiu nas mãos Do lapidador Deus não vê como o homem Vê Você tem valor Quantas vezes maltratado Perseguido E humilhado Mas você tem valor Esquecido Desprezado Traído E machucado Mas você tem valor Preciosidade 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 Jamais esquecida Pelo seu Criador Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor 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 Então Existe um Deus no céu Que a letra no papel não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar Seu inimigo Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Vai mudar a sua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele soprar faz Inverno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derrama um som O seu braço é capaz De parar um trovão Este é o Deus dos deuses Meu irmão Ele faz o que ele quer Soberano e forte Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Jeová Vence a luta e faz cansar Seu inimigo Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Vai mudar a sua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele soprar faz Inverno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derrama um som O seu braço é capaz De parar um trovão Este é o Deus dos deuses Meu irmão Este é o Deus dos deuses Este é o Deus dos deuses Este é o Deus dos deuses Há muitos feridos Amigos que sofrem Choram de angústias e de dor Sua necessidade Sua necessidade Atende hoje Não deixe o soldado Ferido morrer Verta o bálsamo E a ferida sarará Protege-o Protege-o com o teu manto Protege-o com o teu manto De amor O pão partiremos Se descanso Descanso lhes dará 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 Na frente Para o rei E o forte inimigo E o forte inimigo Puderam vencer Mas por esse esforço Satã tentou Suas vidas matar Não deixe o soldado Ferido morrer Perfeita Verta o bálsamo E a ferida sarará Protege-o com o teu manto De amor O pão partiremos sim Descanso lhes dará E toda angústia sairá Não deixes fiéis Soldados feridos Morrer Não podes olhar sem socorrer O amor é mais forte e faz viver Não podes deixar o soldado ferido Morrer Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste 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 De você Amém 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 Sem demora Que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar atrás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralizar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda A dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração O coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Nunca pare de adorar Libera a palavra O coração de Deus Profetiza sem parar Profetiza sem parar O escape O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem, sem demora Tá preocupado demais Pra que o desespero Se eu estou aqui dentro do barco Fica em paz Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então Me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue o desespero Pegue os remos e vamos Então despreocupa um pouco e me escuta Então despreocupa Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Se eu estou dentro do barco No tempo certo No tempo certo vai dar certo Dentro do barco não afunda Não se assusta Não se assusta Então despreocupa Pegue o desespero Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Despreocupa Calma, eu cheguei De longe eu te ouvi Escutei o seu grito, ouvi o seu pedido E agora estou aqui Mas o que aconteceu? Por que você está assim? Tá todo machucado, você deve estar cansado E por isso parou aqui Então olha pra mim Esquece o que passou Vou te ajudar a levantar Mas ainda não acabo Fica calma, eu tô aqui Sou Jesus, estou aqui Vou atar as feridas Vou cuidar de você Ainda há saída Você não vai correr Fica calma, eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o final Pegue na minha mão E vamos até o final Ninguém vai desistir Então olha pra mim Esquece o que passou Vou te ajudar a levantar Mas ainda não acabo Fica calma, eu tô aqui Sou Jesus, estou aqui Vou atar as feridas Vou cuidar de você Ainda há saída Você não vai morrer Fica calma, eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o final Pegue na minha mão E vamos até o final Eu não te deixo De você não desisto Você é importante para mim Eu não te largo Não te deixo de lado Você é um tesouro para mim Ninguém vai parar Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o final Pegue na minha mão E vamos até o final Você não pode desistir Você não pode desistir Você não pode desistir Deus, me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que Tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite Eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Eu sou o dono absoluto da Tua vida Saída Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confia Espera Eu tenho o melhor para você na hora certa Deus, me ajude a suportar Deus, me ajude a suportar O que hoje não entendo Sei que Tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Mas a lágrima é o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo Tão difícil só pra mim Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite Saída Confia Confia Espera Eu tenho o melhor para você Eu sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confia Confia Espera Eu tenho o melhor para você na hora certa Confia Espera Eu tenho o melhor para você na hora certa Imagina Aberta Eu tenho o melhor para você na hora certa Você pode me ocorrer Para você na hora certa Que não travessa Está tudo Eu tenho o melhor para você na hora certa Para mim A minha mente É certo Eu tenho o melhor para mim E a maior pra você na hora certa Eu tenho o melhor para você na hora certa Uma coisa, subir no seu barquinho sem Jesus Pra poder velejar e no alto mar poder pescar Você pode até ter o barco mais caro, os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa, acredita A última palavra é minha, pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falar contigo é quem criou o mar e colocou o peixe Desde eu na direção do bar Não velejo se você parar no meu espaço Você pode até ter o barco mais caro, os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa, acredita A última palavra é minha, pode lançar a rede Pois quem falar contigo é quem criou o mar e colocou o peixe Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falar contigo é quem criou o mar e colocou o peixe Deixe eu na direção do bar E não velejo se você parar no meu espaço Deixe eu na direção do bar Não velejo se você parar no meu espaço Amém Uma nova história Deus tem pra você Uma página de vitória Deus vai escrever Todo sofrimento e dor Ele apagou Duas lágrimas enxugou Tudo isso por amar você Quem te viu e te julgou um derrotado Vai te ver abençoado Pois pra Deus tu és amado É inexplicável o que Ele vai fazer Se prepare para receber Você nasceu foi pra vencer Deus vai Movimentar as águas pra você passar Já decretou esse é o momento de te abençoar Toda história mal escrita reescreve agora Muda o contexto e te dá a vitória Deus vai Fazer na tua vida o que preciso for Pra você se tornar um grande vencedor Se levante do chão e tome posse agora Agora O teu milagre já chegou agora Quem te viu e te julgou um derrotado Vai te ver abençoado Vai te ver abençoado Pois pra Deus tu és amado É inexplicável o que Ele vai fazer Se prepare para receber Se prepare para receber Você nasceu foi pra vencer Deus vai Movimentar as águas pra você passar Já decretou esse é o momento de te abençoar Toda história mal escrita reescreve agora Muda o contexto e te dá a vitória Deus vai Deus vai Fazer na tua vida o que preciso for Pra você se tornar um grande vencedor Se levante do chão e tome posse agora Agora O teu milagre já chegou agora Sinta o agir de Deus agora Agora Enfermidade e depressão vai embora E aquela porta fechada Deus está abrindo agora Então adora Adora na alegria Adora na tristeza Quando você adora Deus entrar nessa peleja Então adora Então adora Adora Hoje Deus escreveu pra você Uma página de vitória Deus vai Movimentar as águas pra você passar Já decretou esse é o momento de te abençoar Toda história mal escrita Reescreve agora Muda o contexto e te dá a vitória Deus vai Fazer na tua vida o que preciso for Pra você se tornar um grande vencedor Se levante do chão e tome posse agora 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 O teu milagre já chegou 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 agora Que não vai deixar essa luta me matar E o desespero me tomar Por mais pressão que esteja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me dar Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me dar Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me dar Todavia eu me alegrarei Amém.